Hein, hihihi ludibinho, MP3.net Tá ó, dar perreio, ó, que hoje nem tem campeonato Vem, vença comigo, vai ver que um xisco Eu acho fake, não da pra ver Ai, o meu vai ver que hoje não tem Chocolate, tem o segundo a sexta Ó da perreio, ó, que hoje nem tem campeonato Vem, vença comigo, vai ver que um xisco Eu acho fake, não da pra ver Ai, o meu vai ver que hoje não tem Chocolate, tem o segundo a sexta O pizinho esturou, todo mundo tá dançando O remix do peitinho da neta e tá gerando O piseiro estourou, todo mundo tá dançando O remix do peitinho da neta e tá gerando Ó, dá bebê, ó, que hoje tem campeonato Vem, vem, saco, mingô, vai ver que o tisco Acho que não dá pra ver, vai ver, vai ver que hoje não Vem, chocolate, vem, segunda, sexta-fei Ó, dá bebê, ó, que hoje tem campeonato Vem, vem, saco, mingô, vai ver que o tisco Acho que não dá pra ver, vai ver, vai ver que hoje não Vem, chocolate, vem, segunda, sexta-fei O piseiro estourou, todo mundo tá dançando O remix do Pedrinho na net tá gerando O piseiro estourou, todo mundo tá dançando O remix do Pedrinho na net tá gerando Vem da Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem, vem, sai comigo, vai, vem que eu te estuo Acho que não dá pra ver, vai ver, vai ver que hoje não vem Chocolaté, vem, segunda, sexta-fei Vem, 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 sai comigo, vai, vem, vem que eu te estuo Acho que não dá pra ver, vai ver, vai ver que hoje não vem Chocolaté, vem, segunda, sexta-fei Vem, 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 vem Vem, 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 vem